Bem-vindos, muito bem-vindos à primeira aula do curso gratuito chamado Flauta Doce do Zero com o Sérgio Moraes, que sou eu. Neste curso, você vai aprender sim tocar a sua flauta doce, sem nenhum problema, com calma e elegância e com som bonito. Esta é apenas a aula 1. Então, eu gostaria que você já deixasse aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva no canal porque eu vou ensinar muita coisa boa. Esta é apenas a aula 1 deste curso e é muito importante que você assista todas as aulas na sequência, porque existe uma lógica, existe uma ordem que eu criei para você aprender as coisas degrau por degrau. Então, esta é a aula 1, depois assista a aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante. Vamos começar a aula, então, direto ao ponto, porque aqui é sem enrolação. Esta aqui é a flauta doce soprano. Olha o tamanho dela, soprano, a mais conhecida, a que você já conhece. Ela é a flauta doce soprano. Existe a contralto, que é maior que essa, a sopranino, que é menor que essa. Isso tem a ver com tamanho. Quanto menor for a flauta, o menor for o cano, mais aguda vai ser. Quanto maior, mais grave vai ser. E a flauta doce, que é esta aqui, ela é dividida em três partes. Pé, vamos chamar de pé. Este aqui é o pé da flauta doce. Este aqui vamos chamar de corpo, que é o meio, tá? É o corpo. E aqui vamos chamar de cabeça. Então, cabeça, corpo e o pé. Presta bem atenção aqui. Você encaixa tudo, tá? Tudo certinho. Tem que deixar aqui os furos, né? Os orifícios aqui, na direção certinha aqui, da janela, onde sai aqui o arco. A gente sopra, né? Onde vai sair o som. Então, vai sair aqui, tá? Praticamente aqui. E aqui a parte do pé, eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Nós temos que colocar ele um pouquinho para o lado, para o nosso dedinho chegar nele. Mas preste atenção, vamos por partes. Então, vamos lá. São três partes. Cabeça, corpo e pé. Beleza? Ela tem aqui, vamos chamar de bocal. Onde nós sopramos, tá? Aqui. Vamos soprar aqui. Vamos chamar de bocal. Tem gente que chama de boquilha, enfim. Aqui atrás tem um furo também. Olha aqui, aqui atrás. Vamos chamar de furo zero. Então, tem um furo zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete furos. Anota aí. Isso aqui é um curso. Gratuito. Eu vou te ensinar tudão. Primeira aula só. Então, ó. Furo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E furo zero, tá? A mão esquerda vai ficar na parte de cima da flauta. Na parte superior. Mão esquerda. Na mão direita, na parte inferior. Mão esquerda, superior. Mão direita, inferior. Sérgio, mas o seu canhoto. Quero trocar. Não sugiro fazer isso. Porque se futuramente você pretende tocar um saxofone, um clarinete, por exemplo. Uma flauta transversal, você vai ter que tocar com a esquerda em cima, direita embaixo. Então, esqueça isso. Se você é canhoto, é só de costume. Mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Beleza? Observe que esse dedinho aqui da mão esquerda não se usa na flauta doce. Então, ele vai ficar fora aqui, ó. Eu estou colocando aqui para você observar, tá? Ele não vai ficar assim. Ele vai ficar mais aqui, claro. Mas é só para você ver que ele fica fora. Então, para cada orifício, para cada furinho, nós vamos colocar um dedo. Por exemplo, este aqui, que é o número 1. É este dedo aqui, ó. O indicador da mão esquerda, né? 1, 2, 3. Eu não posso pegar este dedo aqui e colocar para cá. Nem para cá. Cada um tem o seu local aqui. E o furo aqui de trás, com o dedão aqui, tá? A mão esquerda. Então, está aqui, ó. Beleza? Aí aqui, vai vir este dedo aqui, para este, para este. E olha aqui como fechou certinho. O dedo aqui, aqui da mão direita, vai ser o apoio. E o dedinho aqui, fora. Eu já vi uma pessoa ensinando na internet, aqui no YouTube, colocar este dedo aqui para trás. Isso não existe, gente. Isso aqui é... não existe. Isso aqui vai atrapalhar. Como é que eu vou mexer o meu dedo aqui, ó? Está travando. Estes dois dedos aqui, eles são colados, tá? Vamos dizer assim, são juntos aqui. Então, tem que estar para cá, para cima. Não pode estar aqui embaixo. Não existe isso, tá bom? Beleza. Esta aqui é uma flauta doce barroca. Existe a flauta doce barroca e a germânica. Como é que eu faço para saber, Sérgio? Aqui atrás delas, vem um B ou um G. No meu caso aqui, a minha é um B. Eu uso a flauta doce barroca. E eu sugiro que você estude com a flauta doce barroca, porque ela é mais afinada, porque são as flautas mais usadas nos conservatórios, nos escolas de músicas. Já ouvi, já estudei, já ouvi falar, que a flauta doce germânica foi criada para facilitar a nota fá. Eu vou já te explicar, eu vou chegar aí. Mas, enfim, a diferença da barroca para a germânica são as posições de notas. Algumas notas são diferentes. E a afinação da barroca é melhor do que a da germânica. O timbre, que é a qualidade do som, a barroca é melhor do que a germânica. Então, eu sugiro que você estude a barroca. Sérgio, mas eu tenho uma flauta germânica. Eu posso continuar fazendo o curso com você aqui no YouTube, esse curso gratuito? Pode. Mas, se você puder comprar uma barroca, eu sugiro que deixe a germânica de lado. Mas, se não, estude a germânica sem nenhum problema. Tá? Beleza? Pura? Daqui a pouco eu vou te explicar a posição principal aí, na diferença das duas flautas, para você... Ficar claro para você observar, tá? Vamos lá. E por que também criaram a germânica? Então, eu tenho aqui a flauta doce. Já te expliquei as três partes. Vamos começar a soprar agora, né? A tocar. Vamos tocar. Aqui você vai já sair daqui tocando alguma coisa. Eu vou te ensinar agora duas notas apenas. Duas não. Uma, duas, três, quatro notas, para você já sair soprando. Beleza? Você já ouviu falar nas sete notas musicais. Notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vou te ensinar agora a nota sol, que é esta aqui, com os três dedos aqui em cima, da mão esquerda, e aqui atrás, fechado também. Tá? Uma... Olha, quase me atrapalhei aqui. Uma observação. Não é para colocar aqui assim, por exemplo. Deixa eu ver se fica melhor para você conseguir ver. Aqui assim, ó. Você vai colocar essa massa do dedo aqui, ó. Essa massa do dedo aqui. Aqui, ó. Só encostar aqui e já foi, ó. Não precisa apertar muito. Nem colocar aqui assim. Não, é massa do dedo aqui. A massinha aqui, a massinha... Você vai sentir o dedo aqui, ó. E aqui. Fica tranquilo, porque quanto mais você tocar, e mais você pegar na flauta, você vai acostumando. É igual dirigir um carro, para quem sabe dirigir. É igual cozinhar. É igual andar. É igual falar. É igual qualquer coisa. No começo, pode dar um erro, depois você vai acostumando a ficar normal. Então, colocou os três dedinhos aqui. Aqui atrás, fechou. Nota sol. Aí você vai sol para como? Vai apenas encostar. Aqui o bocal na boca, ó. Não é para colocar muito para dentro. Um. Só encosta. Lába inferior aqui, ó. Aqui embaixo. E fecha, ó. E sopra. Faz assim, ó. Um tu. Bem de leve. Tá vendo? Pode ser um du. Tu prefiro um tu. Bem de leve. Aí você vai soprar e deixar o ar reto. Para ficar reto. Estes são. Mais uma vez. Mais uma vez. Faça comigo aí. Pega sua flauta aí. Três dedos. Aqui atrás fechado. Nota sol. Comigo. Três. Quatro. Sol. Aí você vai fazer um mi agora. Vai colocar os dois dedinhos aqui, ó. Da mão direita. Deixando estes aqui para cima, ó. E aqui embaixo de apoio. Então, ó. Sol. Mi. Sol. Mi. Tá vendo? Sol. Mi. Sol. Mi. Tem que sair esse som, tá? Sérgio, estou soprando. Ficando assim, ó. Porque tem alguma coisa fora, ó. Tá vendo? Então, aqui está fora. Tem que fechar. Legal. Fechou. Sopra suave. Se soprar um pouco mais forte, vai dar uma pane. Quer ver, ó. Tá vendo? Estou bem suave. Sopra e deixa reto. E o Mi. Sol. Mi. Sol. Cachorinha aqui. Por causa do som. O que foi? O que foi? O que foi, hein? Então, ó. Sol. Mi. Sol. Mi. Sol. Mi. Estou gravando este vídeo. Já são 10h13, ó. 22h13. É a noite. Ela estava dormindo, a cachorrinha aqui. A minha cachorrinha, a Luna. E o som meio que acordou ela. Então, ó. Sol. 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 Faça isso. Sol. Mi. Sol. Mi. Faça várias vezes. Sol. Mi. Sol. Mi. Sol. Mi. Várias vezes para você acostumar. No começo, você vai colocar o dedo fora do local e fica repetindo. Fica repetindo até... Tem que ter paciência. Mas rapidinho você aprende. Sol. 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 Mi. Sol. Mi. Ó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Tem o sol. Depois, em cima do sol tem o lá. Depois, tem o si. Então, sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Então, se aqui é o sol, em cima do sol vai ser o lá. Eu vou tirar um dedo. Lá. Então, sol, lá, si. Sol. Lá. Si. Viu? Sol. Lá. Si. Escute. Então, você vai fazer aí. Sol. Lá. Si. De novo. Sol. Lá. Si. Mais uma vez. Sol. Lá. Si. Escute. De novo. Mais uma vez. Agora, sol e o mi. Sol e o mi. Olha o mi aqui embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, sol, lá, si. Junto comigo. Três. Quatro. De novo. Mais uma vez. Observação importante. Eu estou tocando só com uma mão. Porque eu já toco, deixa eu ver a flauta doce, desde 1999. Noventa e nove. Não, noventa e oito. Então, já tem aí quatorze anos. Não. Vinte e quatro anos. Estou com trinta e quatro anos. Então, faz muito tempo. Para você que está começando, se você tirar esse dedo daqui, o apoio, você vai querer cair. Fique com o apoio aqui. Sol. Está aqui o dedo. Sol, lá, si. Sol, lá, si. Sol, mi agora. O mi. Olha o mi. Olha o mi. Lembrando do tu. Comece fazendo lento, depois vai acelerando. Lento, depois acelera. Isso aqui é a aula, a explicação. Para você desenvolver e para você ficar bom ou boa, tem que praticar. Agora você vai praticar isso aí cem vezes. Sol, lá, si. Uma vez. Sol, lá, si. Duas vezes. Sol, lá, si. Três vezes. Sol, lá, si. Quatro vezes. Sol, lá, si. E vai fazendo várias vezes. Sol e o mi. Entendeu? Até ficar assim. Observe muito o som. Para ser um som bonito. Não pode ser um som feio. Senão, quem vai querer te ouvir? Tá bom? Então, você aprendeu hoje a nota sol. Mi. Sol, mi. Sol, lá, si. Sol, lá, si. Encostou na boca. Bem de leve. Soprou. Falta doce o nome. Bem de leve. É o vento, o ar reto. Postura que é importante. Não é assim. Nem para baixo. É aqui. Só você pegar o seu braço aqui. Normal. Natural. Natural. Natural aqui. Sol, lá, si, lá, sol, mi. Sol, lá, si, lá, sol, mi. Até uma musiquinha legal. Está vendo? Si, lá, sol, mi. Si, lá, sol, mi. Si, lá, sol, mi. Mi, sol, lá, si. Si, lá, sol, mi. Ó, você vai fazer isso aí. Vai mandar um vídeo para mim. Você tocando lá no meu Instagram. Lá no Instagram do Flota Doce do Zero. Arroba Flota Doce do Zero. Manda um vídeo para mim. Você tocando essas quatro notas para eu te avaliar. Sol, lá, si, lá, sol, mi. Eu vou falar lá. Boa, está legal. Melhora nisso. Melhora naquilo. Manda para mim. Faz um vídeozinho aí. Um vídeo bem. Em celular mesmo. Tranquilão. Manda para mim lá. Fica tranquilo. Quando eu vou postar. Só eu que vou ver. Eu vou te avaliar. Sol, lá, si, lá, sol, mi. Essas quatro notas. Para você ver. Que você vai aprender a tocar Flota Doce rápido. Vai melhorar muito rápido. E ter um som bonito. E ficar muito feliz. Então, esta é apenas a aula 1. E deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Envie para um amigo seu. Ou para uma amiga sua. Que tem interesse. Gosta em Flota Doce. Ou que você acha que pode ser. Que queira aprender Flota Doce. Que é um instrumento bem legal. Eu gosto muito do som. Não é tão caro. Dá para você estudar. Relaxar a mente. Terapia. É um hobby legal. Então, manda para um amigo. Curte aí. Se inscreva no canal. Faça um vídeo você tocando. Mande para mim lá no Instagram. Arroba. Flota Doce do zero. Para eu te avaliar. Fechou? Essa é apenas a aula 1. Te vejo na aula 2. Depois na aula 3. Na aula 4. E assim por diante. Valeu? Fui.